É o Carnaval Família, Carnaval 2016, Carnaval Alegria, Web TV Minas mostrando pra você em detalhes. Ao lado do Dr. Paulo, ao lado do Tantão Gravina aqui, que já estão aqui aquecendo com o pessoal, com as famílias, com as crianças, esse Carnaval bem popular, bem alegria. Doutor, as pessoas, os foliões estão chegando, as pessoas, as famílias com as crianças já estão aqui já, outros estão vindo também, o som está chegando, ou seja, está tudo dentro dos conformes. Graças a Deus, graças a Deus. A expectativa está grande, né? Que é o bloco, você já comentou, um bloco famílias e Carnaval é só alegria, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. A Prefeitura apoiou a gente, a Polícia Militar está ali, os 40 seguranças também, a segurança particular. Então, se Deus quiser, é só sucesso, só alegria e vai dar tudo certo. E o bloco Tremeter, mais um ano, desfilando na avenida, para a gente. Fazendo mais uma alegria, mais uma festa, como o senhor disse, como nós dissemos aqui, como nós dissemos nos nossos comentários lá no programa de TV, um bloco muito família. Ou seja, assim está sendo esse quarto bloco, nesse terceiro dia. Assim foi o bloco do Ronaldão, na sexta-feira, assim foi também o Sr. Valor Davi com Alvorada, o bloco da Esperança correu tranquilamente e agora é o quarto bloco desse terceiro dia, o bloco Tremeter. Então, o grito de guerra, as pessoas começaram a cantar um refrãozinho, foi bem bacana. E aqui tudo preparado, né? Com certeza, só alegria mesmo. Esse grito de guerra aí, hoje nós estamos falando de hino, essa letra eu tive a felicidade de fazer e ficou, ficou oficial. Que eu já cantei aquele pedacinho, e a terra realmente vai tremer hoje, aqui no bom sentido. A terra vai tremer, o chão vai balançar, abram alas minha gente, treme e terra vai passar. A terra vai tremer, o chão vai balançar, abram alas minha gente, treme e terra vai passar. É com alegria, deixa a tristeza pra lá. Vem com o treme e terra, pra avenida desfilar. Então, Vicente, tive essa felicidade aí, pegou, graças a Deus, já gravamos CD, a Miúcha Trajano, que é a nossa vocal, já gravamos CD, vai rolar aqui hoje. Estamos somente aguardando som, o público tá chegando e a festa realmente vai ser maravilhosa. Quero parabenizar a todos aí, aos foliões, aos blocos que já desfilaram e que vão desfilar, e também a polícia militar, aos seguranças que estão aqui presentes. E o trabalho tá sendo assim, magnífico. Parabéns a vocês também da imprensa, que vem nos engrandecer, nos prestigiar, fazendo com que o nosso carnaval seja mais feliz ainda. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Doutor Paulo, o treme e terra tá completando quantos anos este ano? Olha, mais ou menos uns 20 a 22 anos, que a gente já sai nesse formato de sair na avenida, atrás do jipe, onde o jipe sai, os foliões atrás e a banda atrás, tocando apenas marchinha. E este ano, assim como nós dissemos no início, como foi também no ano passado, um ano muito tranquilo, né? Ou seja, ano passado o carnaval encerrou às 23 horas na Praça São Januário. Este ano, tende a encerrar mais cedo, 22 horas, talvez, máximo 22 horas. Ontem o bloco da Tepirena também encerrou por volta de 21h30, 22 horas. Ou seja, um horário que acaba sendo cedo, mas quem brincou, brincou, quem não brincou, brinca no outro dia. Exatamente, isso traz segurança para a comunidade e família ubaense. Finalmente, às madrugadas, que acontecem os crimes, etc. Isso traz tranquilidade para todos nós, onde nossos filhos estão nas ruas. Então, isso é segurança para todo mundo. Isso é muito bom. Isso eu acho que é um ponto positivo para o carnaval de Uba. O senhor acha, então, que deveria permanecer este horário, sendo só blogos, e tendo um horário para começar e para terminar? Com certeza, Vicente. Eu acho que isso aí, seguir o horário e o trajeto que nos foi dado, eu acho que é muito importante cumprir tudo isso aí. E os foliões que vierem aqui, que venham em paz e que voltam em paz para casa. Porque, às vezes, tem muita criança aqui, os filhos, os jovens, vem, a família está esperando em casa e quer ter esse retorno de quem vem aqui brincar o carnaval. O treme-terra hoje é família e sempre foi e sempre será família. O senhor acha, então, também que a questão do horário terminar mais cedo, máximo 22 horas, está de bom tamanho? Só traz ponto positivo, ao meu ver. Só benefício, porque agora nós comentamos, as altas horas a gente só vê problemas. Eu, como médico, sempre quando dei plantão, passou de uma certa hora só problema. Se estivesse em casa, não teria esse problema. Carnaval 2016, ao lado de Juquinha. Juquinha Santos, com a gente, mais uma vez, mais uma entrevista. E agora no carnaval do treme-terra. É a terceira noite, terceiro dia de carnaval, o quarto bloco de Ubar, e que está sendo um grande sucesso e você prestigiando. Com certeza, né? Eu acho que é legal, foi o bloco do Ronaldo na sexta, ficou em estrutura e muito boa, apoio da prefeitura. E o tantão chamou a gente, né? A gente está prestigiando aí. E tem tudo para ser um grande sucesso. Juquinha, que entende bem de música, entende bem de shows, de eventos. E é um carnaval bem família, um carnaval bem tranquilo, com hora para começar e hora para terminar. Como é que você vê isso, Juquinha? Vicente, eu tenho que ser sincero, né? Esse negócio de carnaval, hora para começar e terminar, eu acho que termina muito cedo. Então eu acho que o carnaval tem que ser até mais tarde, entendeu? Pode começar igual está começando aí, sete, oito horas, mas se eu gosto de terminar às dez, onze horas, infelizmente eu tenho que ser sincero, eu tenho que alongar porque é carnaval, né? Não é muitas pessoas que têm a oportunidade de viajar, então quem fica na cidade tem que ter alguma coisa para se fazer. Uma atração a mais, então poderia estender até meia-noite, uma hora? Eu falo no mínimo até três horas da manhã. Três horas. É, que eu acho que é o ideal duas, três horas da manhã. Que aí eu acho que sempre, né, programei essas festas em torno de duas, três horas, porque eu acho que aí dá tranquilo, entendeu? Sem confusão, sem nada, o povo vai... Igual quando a gente fazia na praça seguida, né, com participação da prefeitura, a gente terminava mais ou menos nessa hora, porque é tranquilo, entendeu? O povo precisa disso aí. Todo mundo difícil, né, a situação financeira do país é complicada, então precisa de diversão. Bom, o João tá aqui, o João da JM Conservadora, mais um ano, é mais um ano que a JM Conservadora participa do carnaval com a sua segurança e, graças a Deus, correndo tudo tranquilo, né, João? É, graças a Deus, o povo de Uba entendeu, acho que o prefeito Vadim, isso é a minha opinião, você lembra? Foi corretamente fazer só nos brocos, porque a crise também financeira tá ruim pra todo mundo. Eu acho que o povo tá entendendo, nós fizemos o primeiro broco, foi um sucesso do Ronaldão, o segundo nós fizemos do Alvorada, também foi um sucesso, o ontem foi o mais pesado, que foi do Baixo São Domingos, mas, graças a Deus, o povo do São Domingos também te entendeu, também. E não deu nenhuma confusão, o Baixo Pesado não deu aquela confusão, aquele bunho, aquela briguinha, esse ano não houve? Não houve essa confusão, nós chegamos lá às 16 horas e às 21h30 já tinha terminado, agradecendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, às vezes as pessoas não sabem também, Vicente Mota, o Carnaval, ele não começa só nesses quatro dias. O Carnaval, a gente já mexe há vários anos, ele começa duas semanas antes, porque a polícia já vem fazendo rapa, já fazendo grandes apreensões, limpando a cidade, aos pouquinhos que fica, já vai entendendo que tem que andar na linha. E agradecer a Polícia Militar, porque sem a Polícia Militar, sem a Polícia Civil, a gente não faz evento nenhum. Taio João da JM Conservadora, no Carnaval 2016. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.